E aí galera, hoje eu vou dividir com vocês uma coisa muito interessante que vai servir para a sua vida mudar de vez, nunca desista dos seus sonhos, esse é o primeiro passo para você conseguir o que você quer e o segundo e mais importante é você fazer as coisas calado sem dizer a ninguém, porque tem sempre um filho da puta para querer boicotar os seus sonhos, sempre, então quando você for fazer alguma coisa, principalmente coisas financeiras, coisas que dão dinheiro, coisas que vão fazer você crescer na vida, não diga a ninguém, se planeje, pesquise, pesquise o campo, pesquise a necessidade do povo e pesquise o que você se identifica melhor para você fazer e coloque tudo num papel e vá atrás sozinho sem dizer nada a ninguém. Sabe por quê? Porque geralmente quando você tem um sonho e você diz, eu quero fazer aquilo, sempre vem alguém para dizer, rapaz, isso não vai dar certo, sempre vem alguém com a palavrinha de derrota, rapaz, isso aí não é bom, rapaz, ali não dá, rapaz, esse negócio é sem futuro, e por incrível que pareça gente, essas pessoas negativas geralmente começam dentro da sua casa, sempre. Eu começo a falar pela minha mãe, na época que eu disse que ia cursar a minha faculdade, por conta do meu padrasto influenciando a cabeça dela, ela chegou e pediu para eu desistir, desista, não vai dar certo, você não vai conseguir, que esse negócio não vai para frente, que não sei o quê. Eu bati o pé e disse, eu vou fazer e eu vou conseguir. Tá? E se eu desistir, eu saio de casa. Mas ninguém vai ver a cor do meu dinheiro. Então você precisa se posicionar para você conseguir o que você quer, porque sempre vai ter alguém botando uma pedrinha na frente, e essas pedras são importantes para você guardar. Ninguém constrói um castelo sem pedra. Então vá guardando, vá juntando e você vai saber usar na hora certa. Outra coisa que boicota sempre os seus sonhos são algumas pessoas que se dizem seus amigos. Os que são seus amigos, incentivam você e ajudam você a fazer junto. Entendeu? As pessoas invejosas, as pessoas que são falsas e interesseiras, sempre vão fazer alguma coisinha para tirar você de tempo. Sempre. Então o que é que eu fiz? Cursei a minha faculdade, mesmo sem ter condições. O meu salário nem dava para pagar a mensalidade, ainda faltava. E eu tive que me virar nos 30. Eu cobria plantão dos outros, eu vendia remédio no sítio, eu trabalhava para os outros, fazia bico, pintava e bordava. Só não roubei nem matei. Mas fiz de tudo, depois consegui um financiamento. Sempre tem um jeito para você conseguir o que você quer. A caixa financia hoje, você vai lá, negocia, tem 50%, 75%, 100%, se vira, dá teus pulos. Ou se você quiser também, faz o Enem aí, cursa uma faculdade pública. Né? E aí, resultado. Terminei minha faculdade com uma festa linda. Aqui nessa foto vocês vão ver um pedacinho do que aconteceu. E depois a minha mãe olhou para mim e disse, eu já disse que eu tenho orgulho de você? Disse, já. Outra coisa, na área profissional. Quando eu disse, eu vou montar o meu negócio. Aí começou, rapaz, ali não dá certo. Rapaz, aqui já tem demais. Rapaz, aqui pertinho não dá. Enquanto eu cruzei os braços, abriram 5 lojas iguais à minha. Estão lá funcionando até hoje. E o que eu fiz? Deixei ser alguém que, alguém me boicotar. Se eu tivesse aberto, estaria lá. E aí, quando chegou lá certa vez, eu olhei assim, disse, eu estou indo para outra cidade, vou encontrar um ponto lá e vou abrir o negócio. E aí, meti a cara e fiz. Está feito e está indo muito bem, obrigado. Inclusive, esse fundo que vocês estão vendo aqui atrás, faz parte do negócio. Entendeu? Então, o segredo é esse. Corra atrás do que você quer, se planeje e não divida com ninguém. Faça sozinho. Garanta você, se você se planejar direitinho, se dedicar com afinco, sabe? Esquecer que dinheiro no caixa é louco. Pegue o dinheiro que você tem, invista. Tire o necessário para você sobreviver, porque ninguém vive sem. E o resto, invista. Esqueça a luxo, esqueça a farra, que isso não leva ninguém a nada. Entendeu? Então, você se dedica todos os dias, com afinco, com disposição, com boa vontade. Trabalhe direitinho que você vai conseguir crescer. Então, fica a dica para vocês. Qualquer coisa que quiserem me procurar, ou que tiverem alguma dúvida, se inscreve aí no meu canal aqui embaixo, dá um like e deixa suas perguntas aí embaixo que eu respondo na boa. Valeu?